Ação, expressão, 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 expressão. Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PeriP TV. Luciano Corrêa, é uma honra recebê-lo aqui no programa. Nós estávamos assistindo agora as fotos do doutor Zé Augusto Barreto, filho, e você me lembrou bem que ele recebeu a medalha do mérito cultural Inácio Barbosa, Inácio Barbosa, da Prefeitura Municipal de Aracaju, justamente por esse trabalho dele com relação a esse ensaio fotográfico da Covid. E ele nos deu aqui uma entrevista realmente fantástica, esse trabalho dele. Ele está precisando de apoio para publicar o livro. Eu vou aproveitar e já vou avisar você também isso, que o livro dele está quase pronto, enfim. A outra história, porque quando a gente assiste, a gente faz uma viagem no tempo, né? E eu lembrei-me que você passou por uma perreia danada, não foi mesmo? Uma carraspana. Foi a carraspana. Foram oito dias... Foi, foi, Pascual. É uma alegria estar aqui com você, Pascual, com a PeriP, minha querida PeriP. Você foi presidente daqui. É sempre bom voltar a essa casa, encontrar essa turma de lutadores, de resistentes, né? Que continuam fazendo a PeriP forte e de qualidade. E em relação ao Covid é isso. Esse trabalho aí do doutor Barreto foi premiado, foi reconhecido. E foi ele que resultou, que influenciou para que ele recebesse a comenda à Ordem de Mérito Cultural. Inácio Barbosa, agora, no 17 de março, né? Um reconhecimento mais do que justo, né? Justo. A gente fez a homenagem a ele e fez também a Linneu, o grande Linneu, em memória, né? Que é essa figura também, que é a própria história da fotografia em Sergipe. E sobre o meu calvário, né? É terrível, né? Pascual, você vê, já tem um ano que eu estive internado. Você agora trazendo essas fotos e relembrando que eu estive internado também. É muito forte, né? A gente faz lembrar que é uma doença muito perigosa, porque ela evolui de um quadro de estabilidade, né? Para o descontrole em questão de minutos, né? Eu tive um parceiro de enfermaria que estava numa situação dessa e eu vi sair para ser entubado. Eu não cheguei a viver nada disso, nem sequer precisei de oxigênio. Mas tive problema, saí muito frágil, né? Passei uma semana fazendo fisioterapia. É muito impactante, né? Então, tudo isso aí nos comove novamente, mas o que importa é essa mensagem que você deixou aí. Que as pessoas não descuidem da vacinação, né? Você vê que a quantidade de mortes, graças à vacina, diminuiu enormemente, né? E assim será, mas o vírus continua contaminando as pessoas. Então, tem que tomar todas as doses. É verdade. Você falou em Lineu, é bom lembrar que as fotos do cenário do Expressão foi um presente de Lineu para a gente. Maravilha. Eu faço questão de dizer sempre, né? Mas vamos falar de festa, né? Isso. O pessoal tem que tomar vacina para participar. Vem aí o Rasgadinho Domingo, vem aí o Forró Caju. Mas antes da gente falar do Forró Caju e falar, eu vou pedir a matéria que a gente fez com o lançamento da programação. E aí a gente anda para cá para entrar no fórum de Forró, que é muito importante. Vamos conferir a matéria feita pela nossa equipe de jornalismo da Aperipê. A solenidade de lançamento da programação do Forró Caju 2022 contou com a presença do prefeito Edivaldo Nogueira, do secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, da presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Conceição Vieira, outras autoridades, gestores e políticos, além de músicos. O Forró Caju ficou dois anos sem acontecer devido à pandemia, com o cenário melhor da Covid-19 volta a ser realizado na Praça Hilton Lopes, ali entre os mercados centrais, durante seis dias. E vai contar com cerca de 80 atrações locais e 18 nacionais. Então, depois de dois anos, nós estamos alegremente, felizmente, anunciando o Forró Caju, que retorna maravilhoso, de novo, Forró Caju de novo, novamente, e danado de bom. Esse é o slogan do Forró Caju esse ano, que com certeza vai fazer com que as pessoas se divirtam, que a gente possa voltar a curtir o nosso ritmo, que a gente possa voltar a curtir a nossa cultura. Entre os artistas presentes na programação estão Samira Show, Amorosa, Michel Teló, Danielzinho, Xote Baião, Zé Vaqueiro, Margarete Menezes, Mano Walter, Mestrinho, Solange Almeida, Xande Avião, Mimi do Acordeon e Erivaldo de Carira. Graças a Deus, esse ano nós estamos aí, tocando, cantando, levando alegria, um pouquinho de mensagem de amor, de carinho, para essa gente que gosta de curtir o verdadeiro forró. Dia 26, Erivaldo de Carira, no palco Luiz Gonzaga. Vamos nessa? Além do festejo, acontecerá o Fórum do Forró, que pretende discutir a atualidade do ritmo com artistas e especialistas. As novidades deste ano serão o Circuito Folclórico Segipano e o São João na Praça, que promoverão atrações juninas nas regiões centrais de Aracaju. Vai ser uma explosão de alegria, de felicidade para todo mundo, final de tarde, das quatro até sete horas da noite, quem está ali no comércio, fazendo suas atividades, trabalhando, passeando, comprando, vendendo, vai lá na praça, brinca um pouquinho, dança um pouquinho e toca a vida. O investimento para o evento pode chegar a seis milhões de reais, que até o momento é apenas da gestão municipal, que se programa para buscar patrocinadores. Quando falei que não ia buscar esse ano o recurso do turismo, é em virtude do que aconteceu na última festa, que o recurso do turismo só chegou quase três meses depois. E isso, as bandas que tocaram, que iam receber aqueles recursos, ficaram sem receber. E a nossa ideia é tocou, recebeu o dinheiro, porque é fundamental pagar aos artistas, é o respeito que nós temos aos nossos artistas, sempre tivemos. Nós nunca atrasamos um dia o pagamento daqueles que tocam no Forrocajú. Então, como esse respeito é fundamental, nós habitamos esse ano buscar recursos do Ministério da Cultura ou do Ministério do Turismo. Mas nós vamos buscar patrocinadores, cervejarias, bancos, outras instituições. Estamos buscando, vamos atrás, porque obviamente é um orçamento elevado e nós precisamos de apoio. Mas se não tivermos, os recursos já estão garantidos. A programação anunciada de forma antecipada favorece o turismo e a movimentação em hotéis e pousadas, além de outros setores da economia. Uma das questões mais significativas do lançamento da programação do Forrocajú e a programação do Governo do Estado, que também será na próxima semana, é essa antecedência. Que isso faz com que os membros da hotelaria, dos bares e restaurantes, enfim, o treino turístico como um todo, ele consiga divulgar nos estados emissores de turistas para a Segipte com essa antecedência e que cria uma capacidade de aumentar o volume de turistas aqui durante os festejos unidos. Então, essa antecedência é muito boa e também a qualidade da programação que vimos hoje aqui. E se o tema é forró, é claro que tem que ter sanfona, triângulos, a bumba e muito pé de serra. Olha aí, que maravilha, hein? Ele fica tão feliz de voltar ao nosso forró, né, depois desses dois anos. E o fórum? Eu estou entusiasmado com o fórum de forró. Antes de chegar ao fórum, Pascoal, me permita dizer primeiro que nós tivemos Forrócajú em casa nos últimos dois anos, que foi virtual, que foi importantíssimo. Primeiro porque garantiu o fomento aos artistas, que foi uma das primeiras cadeias da economia que foram prejudicadas com a pandemia, foi a da cultura e os músicos, então. Então, nós fizemos duas versões em 2020 e 2021 do Forrócajú em casa, que nos permitiu também consolidar a criação de uma plataforma de streaming que é a AguPlay, que você conhece, que é uma espécie de Netflix da cultura aracajuana. É uma riqueza que poucos estados, eu não tenho conhecimento de outra plataforma tão importante, tão arraigada na cultura sergipana como ela é. Então, se viu para isso, se viu para ajudar o artista. E agora fará tudo isso também, vai movimentar essa cadeia, esse entorno da economia criativa, que não é só, enfim, é hotéis, é posadas, é o vendedor, bares, tudo isso, né? É transporte. Mas vai remunerar artistas, músicos de fora e, sobretudo, daqui de Sergipe. Aliás, um dos maiores PIBs do Brasil está na cultura. Isso, exatamente. E você vê, no Forró Caju tradicional, lá dos mercados, nós temos os dois palcos, Luiz Gonzaga e Gerson Filho. No Luiz Gonzaga, nós temos 18 atrações nacionais, você viu aí, da maior qualidade, com 12 sergipanas, 12 artistas da terra. E no palco Gerson Filho, 30 atrações, todas sergipanas, trazendo, inclusive, a quadrilha de volta, né? As quadrilhas estão reclamando um pouco o desaparecimento, né? Enfim, por motivos que não dá tempo a gente discutir aqui agora, a quadrilha está se tornando cada vez menos presente nos festejos juninos. Então, a gente fez a nossa parte, vai ter quadrilha lá no Forró Caju e vai ter nas outras ações que é sobre isso que eu quero me referir. O Forró Caju não é só isso. Nós temos a lenha ali das praças do mercado, nós temos... Dá pra general Valadão? Na orla, nós temos na orla, né? Vamos deixar a general Valadão por outro. Nós temos o Circular Junino, que é uma programação também com pé de serra e quadrilhas e grupos folclóricos, quadrilhas com apresentação de duplas, né? Porque não dá pra levar a quadrilha, já que a nossa ideia é fazer um circular, né? Uma espécie de apresentações itinerantes que percorram pontos como a passarela do Calanguejo, os arcos da orla, os hotéis, alguns hotéis, fazer uma espécie de performance em cada um desses locais e no aeroporto, né? Pra receber quem vem de fora. Também a rodoviária, embora a rodoviária não fique na orla, mas fica nesse círculo. No circuito. É, nesse circuito para receber o turista, que vem não só de fora de Sergipe, mas também do interior, pra contaminar espiritualmente a cidade com esse clima junino que todo mundo já está comemorando, só pelo fato da festa presencial, né? Porque o Forrocaju é apenas uma de tantas festas que se comemora no estado inteiro, mas é a mais simbólica, é a mais emblemática, é que as pessoas têm uma relação mais carinhosa. Então era preciso que a gente retomasse em grande estilo e atendendo também um desejo do prefeito Edvaldo Nogueira, que é, de alguma forma, ressignificar essa festa daqui pra frente, né? A pandemia impactou o modelo de festas, o modelo de mega eventos. A partir de agora, nada será como antes. Isso é quase, dizer isso é quase um lugar comum, mas é verdade. Então nós também estamos repensando em um novo formato pro Forrocaju, inclusive com a possibilidade de, no ano que vem, fazermos na Orla. E já chegamos na Orla, esse ano, né? Conversando com a BIH, que tem sido parceira, conversando com a Funcap, eu tive algumas reuniões com a secretária Conceição. Então nós já chegamos na Orla com o Circular Junino, com essas áreas todas, onde vamos fazer essas apresentações itinerantes e também, inclusive, com a Marinete do Forró. E depois temos, na Praça General Valadão, que é o Circuito Folclórico Sérgio Pano, com basicamente quadrilhas, pé de serra e outras linguagens do folclore. Os grupos folclóricos, Sérgio Pano, que também precisam, que só são prestigiados no dia do folclore, né? As festas juninas estão esquecendo dessas manifestações. E a gente tem, talvez, a cidade com o maior número de grupos folclóricos do país, que é Laranjeiras, que pode trazer esse pessoal pra cá. Tem lagarto, com parafuso, os macamarteiros, enfim. A gente vai trazer uma parte dessas linguagens folclóricas sergipanas para a Praça General Valadão e o pé de serra, né? Porque o Forró Caju tem aqueles dois palcos, né? Com uma maior visibilidade, com artistas de maior público. Mas o pequeno, né? Precisa ser valorizado o cara que vive do seu pé de serra o ano inteiro, tocando. Por isso nós fizemos essas outras alternativas, esses outros espaços, que é uma ideia de pulverizar o festejo junino para toda a cidade, para não ficar só na Praça dos Mercados. Então, na General Valadão, já tínhamos esse projeto, que era muito bom. Aí chegou a Fé Comércio, com o São João na Praça, que é isso aí que vocês mostraram. Que fez um trabalho belíssimo, é bom lembrar, do Natal. Isso. E aí nós fizemos um casamento, a exemplo do Natal Iluminado, que se transformou num cartão postal do Estado. Eu acho que no Brasil inteiro, Aracaju, está ganhando uma visibilidade com uma cidade do Natal Iluminado, muito bem feito, muito bonito, com tecnologia, inclusive, agora empregada para fazer essa celebração. E a Fé Comércio tem sido um passeiro muito bom nesse sentido. Então, fizemos um casamento, o melhor dos casamentos possíveis. Vamos levar as duas programações da Funca Ju, junto com a Fé Comércio, levando, já a partir do dia 31 de maio aqui, a abertura dos festejos na Praça General Valadão, com a decoração, com feirinhas de comidas típicas, com o cortejo desses grupos folclóricos que saem da Fausto Cardoso até a General Valadão. Enfim, vamos chacoalhar essa cidade com alegria junina. Danado de bom, né? E o fórum, né? O prefeito disse que será o forró, o forró Caju, danado de bom. E o fórum? O fórum, eu achei muito interessante, que vocês adotaram agora, fizeram um recorte de um fórum de forró, justamente sobre a produção musical desses atores, né? Dos trilhos, músicos, cantores, negócio de tudo. Então, foram convidados, inclusive, produtoras nacionais, gravadoras, acho que é Guarupi. 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 Eu preciso aprender. Guarupi Disco. Eu preciso dizer isso assim. Lançou grandes artistas, Xangá e Elon Musk. É, não, é alto nível. E a história da música brasileira está toda lá, no judício da... Mas, enfim, é o parte dela. Fala um pouco, como é que surgiu a ideia desse recorte no fórum de forró? Nós fizemos também o fórum do ano passado, virtualmente, com aquela onda de muitos eventos virtuais, nós fizemos um teste de um piloto e deu certo, né? Tanto que está lá postado na JuPlay, a plataforma de streaming que nós temos. Fizemos com Ademaro Coelho, com Tagino Gondim, com Braulio Tavares, essa figura maravilhosa da literatura e da cultura nordestina. Um raio da celebrega. É, muito mais do que nordestino, um lida com... Eu digo que é um nome da literatura, né? Dos mais importantes da literatura brasileira. E foi um evento muito bom, né? Que resultou com riquíssimas contribuições. Mas esse ano nós estamos fazendo presencialmente e fazendo uma virada também desse evento. com respeito a todas as edições anteriores, que cuidou da memória, né? Do registro, da memória de figuras como Jackson do Pandeira, dos grandes compositores e cantores, né? Um trabalho que o nosso Paulo Corrêa aqui da PRP fez muito bem, de maneira muito competente. Isso tudo foi muito importante. Mas a gente quer fazer agora um ponto de virada, que é trazer a discussão para a atualidade do ponto de vista do mercado fonográfico. Do mercado, vou chamar de fonográfico, mas já é um termo... Enfim, do mercado musical, né? Na medida, na perspectiva de que com as plataformas digitais, Pascoal, e com a própria transformação do produto musical desses artistas em um suporte virtual, ou seja, você não tem mais CD, nem DVD, nem fita cassete, nem vinil, o próprio transporte, ele deixa de existir. Então é uma questão só de construir estratégias, de ocupar esses espaços. O artista pensar que o seu mercado pode estar aqui em Aracaju, na cadeia de bares, de quem promove, de casa de espetáculos do Nordeste inteiro, mas fora de Sergipe também e fora do Brasil. A música nordestina é a música mundial. Por que é que só a música cubana, que é riquíssima, o jazz, que tem valor universal e a nossa música não tem? Então, nós queremos trazer uma discussão no sentido de buscar um reposicionamento ou uma recolocação desses artistas, dessa nossa produção nordestina, né? Voltada para todos os espaços que se abrem, porque com a perspectiva digital, os espaços estão abertos. Você tem a relação dos convidados aí? Então, aí para isso, nós estamos trazendo gente que está dentro desse mercado, não pessoas da mesma área, evidente, se não eu ia repetir muito as experiências, mas estamos trazendo o tema geral, como o forró como linguagem musical do Nordeste, do tradicional ao moderno, nos novos espaços e plataformas. E o subestema, né? O forró como representação da música nordestina, plataformas digitais e novos mercados para o forró, o produto forró nas gravadoras, o regional e o universal. Colocando aspas aí em gravadoras, que é uma discussão que a gente vai travar lá. O forró, inclusive, é para isso. O regional e o universal. Essa relação que eu atribuí há pouco aqui. Então, teremos como convidados Paulo Matos, que é o idealizador e produtor daquele festival nacional de forró que tem Itaúna, que é um festival que revela, inclusive, uma emergência de novos atores no forró, não apenas mantém os que estão aí, mas traz muita... É um palco de revelação de novos talentos. Nós teremos Paulo Soares, diretor de música da Aquarup Discos. Nós teremos Anderson Phantom, produtor musical em São Paulo. É produtor, inclusive, de mestrinho, mas trabalha com o mercado de São Paulo, mercado musical, tem uma experiência muito rica. Cleusa Lopes, veja, da Trator e Distribuidora. Essa Cleusa trabalha com distribuição digital de música independente para plataformas digitais. Então, ou seja, a gente está trazendo personagens que vão nos propiciar fazer uma discussão na direção de como eu salientei aqui. E mestrinho, mestrinho que é um artista sérgio pano, que está se colocando, eu diria que até internacionalmente. Não, no mercado internacionalmente. Mestrinho é um gênio musical. Não é à toa que ele está fazendo esse sucesso todo. Mestrinho vem também contar a sua experiência. E encerrar o fórum, que será no dia 9 de junho, uma quinta-feira, no Centro Cultural de Aracaju, ali no Teatro João Costa. Começa, vai ser tudo num dia só? Não, não. Começa num dia? São várias programações. Nós temos a da Fé Comércio começando no dia 31. Não, estou falando do fórum. O fórum é só num dia. No dia 9 de junho, uma quinta-feira, começando de manhã. O pessoal precisa se inscrever? Não, a princípio não. Só chegar lá, a descrição chegando lá. No Teatro João Costa, nós temos cerca de 120 vagas ali. Mas a Fé Comércio me fez ontem um desafio que eu gostei muito, que é a possibilidade de a gente levar o fórum para a rua, levar ali para a praça. Então, acho que... Porque, inclusive, amplia a possibilidade de participação. É muito bom. E Mestrinho encerra o fórum com um pocket show. Não o show que ele vai fazer ainda no Forroca Ju, ele é um dos convidados, mas faz um pocket show aí, quem sabe com a participação do pai de sanfoneiros locais. Mestrinho, o nosso menino de ouro. Luciano, obrigado por ter vindo. Uma honra recebê-lo aqui no programa. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando na Fundação de Cultura e Arte de Aracaju. Parabéns. Aliás, o prefeito disse que estou tentando ver se trago ele aqui para ele tocar as abumbas aqui. Eles que roubaram as abumbas dele... Vamos providenciar uma. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui para a gente falar um pouco sobre esse evento fantástico que envolve... Da forma como está colocado, vai ser o São João na cidade toda. Vai, vai. Quer dizer, e o povo precisa disso, viu? E a gente está precisando muito da gente... Depois que a gente passou, amigo... Eu digo sempre, nós somos sobreviventes. Isso, e eu acho que a alegria que foi verificada com todas as pessoas, em todas as camadas da sociedade com a volta do Forró Cajú, reflete um pouco isso. Não só a festa em si, mas esse desejo represado de comemorar, de abraçar as pessoas... De estar vivo. De encontrar as pessoas no lugar. Estar vivo. Num lugar tão tradicional e querido como é o Forró Cajú. É. Nosso forró, nossa cultura, nossa arte e nossa história. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Uma honra tê-lo aqui no programa. A gente volta já, já, com a Solange de Oliveira. Está lançando aqui, ó, dois livros. Arte por um fio. Pegou aqui, Braulio? Arte por um fio. Sob a artista plástica Judite. Na realidade, ela trabalha... O nosso artobispo Rosário. São pessoas que ficaram internadas em unidades e que desenvolveram um trabalho artístico espetacular, indiscutível, que muito orgulha Sergipe, o nosso artobispo do Rosário. Também no programa, César Viana veio falar do Rasgadinho. Olha aí. Vamos ter Rasgadinho domingo aqui em Aracaju. A gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. Ação e a expressão. Ação e a expressão. Ação e a expressão. Tchau, tchau.